Em terra de Dying Light, Back 4 Blood, jogos que a premissa é detonar zumbi em primeira pessoa, Dead Island 2 consegue inovar a ponto de fazer valer a pena pagar o que tá sendo cobrado? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez pra gente comentar sobre a minha experiência com um novo jogo. Dessa vez nós vamos falar de Dead Island 2, jogo que os fãs aguardam há quase 10 anos, né? E que agora tá chegando no próximo dia 21, agora desse mês de abril de 2023, pra Xbox Series, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 e PC também. Eu agradeço muito a Deep Silver e a assessoria que nos enviou uma cópia do jogo em antecipado pra que a gente pudesse fazer o nosso conteúdo no canal e comentar com vocês como tá sendo a nossa experiência. Quem já é de casa sabe, mas caso seja a sua primeira vez aqui, vale lembrar que o vídeo está completamente segmentado e caso você queira pular, né, pra algum ponto específico do seu interesse, fique à vontade pra usar os atalhos na barra de reprodução como também na descrição do vídeo. Todavia, se puder, veja o conteúdo todo pra não perder um ou outro contexto importante, tá? Galera, vale frisar sempre que tudo que eu vou falar aqui reflete a minha experiência pessoal, tá? Pode ser que a minha experiência não seja igual a do fulano de tal, a do ciclano e é legal isso pra que você possa ver outras análises depois e pôr na balança tudo o que foi falado em todas elas também, tá? Mas aqui eu preciso falar, eu preciso comentar como foi o meu contato com o game. Desenvolvido pela Deep Silver e Ply-On, eu acho que é assim que fala, né? Dead Island 2, ele tá pra chegar agora no próximo dia 21, como eu falei, e pra quem não conhece, é um jogo de tiro e ataque melee em primeira pessoa com elementos de RPG e ação. O game foi anunciado há quase 10 anos atrás, lá em 2014, e teve um período de desenvolvimento muito conturbado, tendo até troca de estúdios, mas finalmente a espera terminou. Atualmente o jogo, ele tá custando na PSN R$349,00 na sua versão padrão, R$374,50 na versão Deluxe Edition e R$449,50 na versão Gold Edition, sendo que essas duas últimas, né, tem alguns mimos, alguns conteúdos extra pro jogador, como você pode ver na tela aí. No Xbox, os valores são um pouquinho mais salgados e eu tô colocando na tela também pra que você possa conhecer. Já no PC, através da Epic Games, os valores também são parecidos. Antigamente era muita vantagem, né, a gente comprar um jogo de PC por conta dos valores mais em conta e tal, mas hoje isso não é mais uma realidade, independente do game, tá? Tá tudo muito próximo ali dos consoles. Por fim, existe uma versão de colecionador, que certamente não tem preço aqui no Brasil, né, mas é possível trazer via importação. Geralmente quem traz esse tipo de coisa pra mim, né, num valor mais em conta, é a galera da Sand Shipments no Instagram. Só trocar uma ideia com eles lá que vai dar bom. O enredo de Dead Island 2 é aquela coisa que a gente já tá familiarizado, né? Você tá numa cidade lotada de zumbis por conta de alguma infestação e a sua obrigação é ajudar os que ainda estão vivos a sair de lá o mais rápido possível. O básico é isso. O jogo, ele começa com uma evacuação e os personagens jogáveis, junto de uma galera na cidade e tal, acabam fugindo através desse avião que tá vazando com todos da cidade, que tá servindo aí de ajuda, né, pra que a galera saia sem ser contaminado. Acontece que, como sempre, né, a escapatória não dá muito certo. O avião, ele entra em colapso por ter ocupantes contaminados, tudo vira um caos e esse avião cai. Antes da queda, você tem a opção de escolher com quem você vai jogar. Nesse momento o jogo te bota, né, pra escolher e não dá pra mudar depois. Por isso, preste muita atenção, porque passando por cada um dos jogadores e tal, o jogo, ele te deixa entender um pouco sobre eles e os seus atributos antes de você fazer definitivamente a escolha. Eu escolhi o Jacob, mas foi mais por ser o personagem da capa mesmo, tá? Mas, repito, vale avaliar bem cada um deles de acordo com o seu estilo de jogo. Essa cena inicial, pós-queda do avião, é muito legal, é muito bonita, né? E logo de cara você conhece alguns personagens dos quais você vai interagir por um bom tempo no game. Vão ser seus aliados e tal. Eu não vou dar spoiler, nem falar muito mais que isso, porque um dos pontos que eu acho que realmente vale a pena você ver por conta é o enredo, né, é a história do jogo, tá? O que você precisa saber é que o game se passa em uma infestação zumbi na Califórnia e você precisa sair dali, é isso. Obviamente, muita coisa vai acontecer durante o game, você vai descobrir, né, detalhes importantíssimos sobre o seu personagem, vai conhecer uma galera muito louca e... é isso. Eu não vou contar mais que isso, senão eu vou estragar a surpresa, os plots e tal. É bom que você tenha essa experiência por conta, tá? E não pegando spoiler aqui no canal, então é isso. Antes de falar sobre o gameplay, né, em toda análise, pessoal, eu tento já tirar um elefante branco da sala e dessa vez não vai ser diferente, tá? Dead Island 2 é um jogo surreal que reinventa a roda e justifica os preços cobrados? Não. Ele não é esse jogo, tá? Ele não começa divertido, tampouco interessante. Isso vai acontecer muitas horas depois, tá? Mas ainda assim, mesmo depois de ficar interessante, ele não é um jogo revolucionário, tá? Majestoso e tal. Ao longo da análise, você vai tirando suas próprias considerações, beleza? Pra você que gosta de papum, de início e de uma forma ultra resumida, é isso que eu tenho pra falar pra você. O gameplay do jogo, pessoal, é algo bem parecido com o que a gente já tem em jogos como Dying Light e Back 4 Blood, que eu comentei no início, né? Não tem como não comparar. Ataques melee contra zumbis, tiro, hordas ou grupinhos de monstros, zumbis, pra todos os lados. E você pode jogar tanto single player como multiplayer também. A diferença aqui, e sinceramente algo que até me assustou um pouco nas primeiras horas, foi o ritmo do jogo, tá? Antes dos detalhes técnicos, eu preciso te falar sobre isso. No caso do gameplay cru e nu, ali mesmo, no início os golpes, os zumbis, eu achei bem devagar e quase parando. Avançando no gameplay, e tipo, avançando bastante, eu notei que o lance de ataque ser mais lento ou mais rápido e tal, depende muito da arma que a gente tá usando. Aí eu entendi. Armas mais leves, como espadas e facas, tornam o ataque mais rápido e meio que me deu uma animada. Mas isso aconteceu, repito, horas depois. Eu acabei depois me acostumando, e você vai também se acostumar com a velocidade do jogo em si, né? Dos ataques e tal. Mas eu sei que muita gente vai dropar antes de perceber ou mesmo se acostumar com o jogo. Por que eu falo isso? Galera, o ritmo, agora falando do jogo num todo, tá? O ritmo do jogo é muito lento. Se você desistir nas primeiras 5 horas, é possível que você não tenha visto o jogo de verdade. Nossa, Calil, tudo isso? Sim, galera. Caso você seja um jogador explorador, o jogo vai começar a ficar interessante com ainda mais horas do que 5, tá? Foi uma falha, na minha opinião, de desenvolvimento. E talvez eu devesse deixar tudo isso lá pro final desse vídeo. Mas, cara, já que a gente tá falando do gameplay, eu preciso, antes de explicar o que é, o que o jogo faz, o que tem de novidade ou não e tal, eu preciso explicar que a impressão que eu tive com Dead Island 2 é que a gente tem ali dois jogos em um, tá? Um jogo e um gameplay nas primeiras X longas horas iniciais e depois de, sei lá, mano, 60, 70% do game, tudo transforma completamente e vira outro jogo, ficando muito interessante, na verdade. Mas será que todo mundo vai esperar chegar na metade do jogo pro negócio ficar realmente uma delícia? É isso que a gente precisa analisar e comentar com vocês, tá? Com certeza isso vai salvar uma galera que quando jogar e não gostar do início vai talvez aí se lembrar que eu avisei ser desse jeito mesmo, né? E talvez essa galera não vá dropar o jogo insistindo até o negócio ficar bom. Então, eu precisava falar. Eu mesmo, só pra vocês terem uma ideia, eu peguei a minha primeira arma de fogo cerca de 6 horas, 6 horas e meia, quase 7 horas depois do início do game, cara. Tipo, eu já não tava aguentando mais. A primeira arma de fogo chegou só depois de 5, 6, aí, quase 7 horas, cara. E isso, obviamente, né, deu um up legal no meu gameplay. Quando eu tava enjoando de jogar, né, me lia, eu não aguentava mais, tal. O jogo me deu uma arma de fogo pra poder utilizar, mas isso poderia ter acontecido mais cedo, porque eu sei que pessoas talvez não tenham a mesma paciência que eu, tá? Depois disso, vai melhorando, tá? O seu personagem vai ficando mais interessante, ganhando habilidades incríveis que poderiam muito bem ter sido disponibilizadas mais cedo pra atrair o jogador. Enfim, galera, é lento e saiba disso, tá? Não drop nas primeiras 5, 6, 8 horas, porque o cerne desse seu gameplay inicial é muito chato. Vai ser, tipo, vai do ponto A ao ponto B, use um disjuntor pra abrir uma porta, entra nela e pega alguma coisa. Depois você volta pra outro lugar, conhece uma pessoa, pra entrar na casa dessa pessoa, você vai pegar um outro disjuntor. Velho, tudo no início do jogo depende de disjuntores pra abrir coisas, pra ativar coisas e você pode se irritar um pouco com isso. Eu me irritei. Bom, desculpa, tá? Já meio que... Desculpa eu já atropelar a ordem das coisas na análise, mas, repito, eu achei necessário, nesse caso, falar, tá? Todavia, eu vou deixar mais opiniões pro final do vídeo. Agora a gente vai falar um pouquinho técnicos do gameplay, do jogo, as coisas que existem pra você fazer e tal. Enfim, né? Vamos pra parte legal. Porque sim, tem coisas legais no game, tá, pessoal? Eu só queria dar essa primeira passada mesmo, opinar um pouquinho sobre o início pra galera não confundir. Bom, já falei demais. Vamos lá. Um ponto bem positivo do jogo, algo que eu achei, assim, bem legal e que talvez seja de longe o que mais me interessou foi as desfigurações, né? Os desmembramentos do zumbi. Sério, isso realmente impressiona. Cara, bater neles, remover pedaços da pele, eletrocutar, atacar fogo, tirar fora a cabeça, cortar o zumbi no meio. Velho, na moral, tá realmente muito bacana e visceral como mostrado nos trailers do jogo. Eles não mentiram. Isso tá incrível. De início, você faz uma ou outra coisinha só neles e tal, mas conforme o jogo for avançando e você for modificando as armas, basicamente você detona os zumbis e vísceras voam pra tudo quanto é lado. Isso foi muito bem feito e eu não vou mentir pra vocês não, eu fiquei impressionado quando pela primeira vez, né, com uma katana, eu literalmente eu desossei um coitado no jogo. conversando com a minha galera aqui, rapaz. E é legal que tudo que você bate neles, cara, pelo menos enquanto eles estão em pé... Ah, não! Deitado, toma lá, mano! Tudo corta, cara! Pô, isso é legal, pô! Isso é legal! O nível de detalhes, isso é da hora! Acho que esse tipo de coisa vai deixar muita gente feliz. Se você procura um jogo visceral, Dead Island 2 vai suprir essa necessidade, mas sem dúvida. O lance todo fica ainda mais legal quando, depois de avançar um bocado no game, é liberado pra você algo que te permite dilacerar os zumbis com as próprias mãos. Eu não vou entrar em detalhes pra não estragar o enredo e tal, mas essa, entre muitas aspas, habilidade, digamos assim, é incrível! E mais interessante ainda é a história por trás dela, tá? Por falar em habilidades, obviamente o jogo tem uma gama de habilidade pra você desbloquear e aqui não é no formato de árvore, né? Como geralmente a gente vê em diversos games, mas sim cartas. O jogo tem um sistema de cartas, tá? Onde você... Onde cada uma delas vai te permitir liberar uma nova habilidade e elas são bem legais, sem contar que úteis também, tá? Por exemplo, a carta ajoelhada voadora, uma bem simples. Ela permite que você pule e meta com os dois pés no peito do zumbi mandando eles pra longe quando você apertar o botão R3 depois de um salto. A carta batidão ela faz com que você meta uma porrada violenta com as duas mãos assim no chão afastando os zumbis que estiverem perto e você pode ainda potencializar essas cartas com outras cartas que vão deixar o efeito ainda mais brabo. A carta espaço seguro ela causa uma explosão em área quando você usa o kit médico entre várias e várias outras que você vai liberando conforme o jogo avança, tá, pessoal? Fora os ataques melee e os tiros, né? A gente tem também acesso a itens arremessáveis os quais são bem interessantes e vão te ajudar. Logo no início do game, né? Um que vai te ajudar bastante e que vai, né? Afastar os zumbis de perto de ti é o item de nome isca de carne. Como o próprio nome já diz é uma isca que vai atrair os zumbis normais pro local onde você jogar e com isso, né? Você vai conseguir atacar todos de um só ponto e ter eles concentrado ali pra, sei lá, jogar uma dinamite em seguida ali e tal ou mesmo deixar eles distraídos pra passar por eles sem problema. E eu disse zumbis normais porque os mais poderosos eles não caem nessa não, tá? Existem muitos tipos de zumbi e você vai ver que pra cada um existe uma estratégia diferente. Caso você tenha dúvidas é possível até mesmo analisar cada um deles através do zumbipídia eu achei bem legal isso uma sessão do game que existe exatamente pra isso aí conhecer melhor cada tipo de inimigo que você vai encontrando cada vez que você encontrar um vai aparecendo ali no zumbipídia e você pode explorar isso aí conhecer, entender pra poder ficar ligado com cada um que for aparecendo. Uma dica que eu já vou deixar aqui pra vocês é que não fique batendo em tudo o tempo todo não, tá? Às vezes, cara o melhor a se fazer é passar correndo sair vazado não ser notado porque as suas armas melee elas tem durabilidade conforme você for batendo e batendo elas vão se desgastando elas vão se desgastando essa palavra até literalmente quebrar quando você quebra uma arma obviamente ela fica indisponível pra uso até que você conserte ela outra coisa que tem ligação com não fique batendo em tudo é o seu fôlego note que existe uma barrinha de estamina e ela vai acabando conforme você vai atacando não sai atacando feito louco bate dá um tempo invista outra vez se afasta pra carregar um pouco o fôlego volta a atacar eu mesmo não tinha notado isso de início e eu apanhei um pouco então fica aí mais uma dica todos os golpes melee pessoal eles tem uma variação mais forte se você segurar o botão de ataque note que a mira ela vai aumentar ali até ficar vermelha indicando que você tá carregando um ataque quando você usar esse ataque carregado ele vai causar obviamente mais dano que o normal se você tiver usando uma arma modificada como essa daqui de elemento de fogo tá ao usar o golpe carregado o inimigo ele leva um dano na cabeça que o coloca nesse estado de fogo imediatamente vale usar sempre que possível pessoal cada arma ela vai causar uma animação diferente um dano diferente com esse lance de carregar o ataque experimente todos às vezes por falta de arma até usa o que tiver no cenário por exemplo se você explorar alguns carros parados na estrada é possível você pegar até a bateria deles e usar contra os zumbis usar aquela bateria como uma arma podendo até eletrocutar essa galera para ganhar uma vantagem e por falar em eletrocutar existem armadilhas também das quais você pode fazer com água e cabos elétricos que ficam de bobeira ali no chão tá eles são excelentes para obviamente eletrocutar os zumbis mas cuidado porque eles também causam dano em você sempre sempre que você estiver utilizando uma arma até mesmo com modificação de eletricidade né ou mesmo você enfrentar zumbis que explodem uma carga elétrica tal fica bem atento e fica ligado para não estar pisando na água senão você vai tomar dano e o dano pode te levar é alto né que pode te levar a morte tá fica de olho no mapa e explore muito cada pedacinho porque fora os itens né para construção e melhoria do seu personagem você vai encontrar o que o jogo chama de esquemas os esquemas eles servem para liberar modificações importantes nas suas armas usando aí as bancadas o jogo ele tem um sistema de bancada para você criar itens melhorar os seus armamentos adicionar modificadores né como eu já falei aí para deixar os itens com atributos que vão causar até mesmo danos elementais e uma porrada de coisa a primeira coisa que você precisa saber né sobre as bancadas é o ícone dela no mapa esse aqui é o mapa do jogo um dos beleza é dividido em diversos mapas eu estou aqui em Beverly Hills e esse aqui é o símbolo da bancada tá vendo todo lugar que você encontrar esse símbolo é onde você pode utilizar a bancada para aprimorar seus equipamentos tá vendo aqui vou mostrar para vocês na prática essa é a aparência da bancada beleza vocês podem ver aqui eu estou utilizando esse marretão aqui deixa eu até colocar aqui para poder mostrar para vocês no inventário cadê 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 ele está aqui está vendo esse marretão aqui esse é o marretão normal sem nenhum aprimoramento beleza do jeito que eu encontrei ele ele está aqui beleza aí eu vou até a bancada a bancada pessoal ela vai servir para diversas coisas por exemplo está vendo esse facão eletrizante vocês podem ver que ele já está modificado ele já possui algumas melhorias que eu coloquei inclusive aqui na bancada e o modificador que eu coloquei nele é para causar um dano elétrico para eletrocutar os inimigos notem que a barrinha dele ali em cima está meio que zoada certo então eu preciso consertar ele consertei está tudo ok essa arma aqui é uma faca ela já está com o modificador de fogo porém ela está quebrada eu usei tanto eu bati tanto nos inimigos com ela que ela quebrou na bancada é um local onde eu posso consertar também e ela volta na ativa do jeitinho que tem que ser está vendo aqui olha lá bonitinha eu tenho aqui algumas espadas um monte de coisa mas o que eu quero mostrar para vocês é aquele marretão que eu estava utilizando então se eu escolher ali a opção de melhorias eu posso colocar um modificador e eu posso colocar vantagens também primeiro vamos no modificador eu tenho três modificadores aqui lembrando que esses modificadores vocês estão vendo aqui em cima esses desenhos são esquemas que eu encontrei no mapa os esquemas eles servem exatamente para isso para desbloquear melhorias e modificações que você pode colocar nas suas armas então aqui eu tenho o modificador perfurante que causa dano de sangramento eu tenho aqui o modificador impactante que vai causar mais dano físico e eu tenho aqui disponível o modificador liquidificante que ele vai causar dano cáustico cada um deles vai trazer uma nova aparência para minha arma também aqui eu vou colocar dano cáustico olha lá está vendo a ponta da minha arma que já está com uns negocinhos ali parece que o espectro de ganga mexeu nele que está com saindo umas fumacinhas porque eu escolhi o veneno vantagens eu posso colocar olha só as vantagens que eu tenho empoderamento que os acertos críticos e ataques pesados causam mais danos esse aqui que é o massacre o dano em membro aumenta o dano em membro esse aqui é o reforço aumenta a durabilidade e a força mas reduz a velocidade e por fim eu tenho o aprimoramento que aumenta mais dano mas reduz durabilidade também eu acho que esse aqui vai ser mais interessante para mim beleza notem que mudou até a cor agora eu estou com uma arma de nível melhor e se eu sair agora olha só está vendo ali olha como mudou a aparência da minha arma e se eu entrar aqui em inventário eu posso dar uma olhada nela melhor ele mostra para mim todas as melhorias ali em detalhes e se eu quiser visualizar ela melhor olha aí é bem algo que a gente já está acostumado a fazer em Dying Light aqui também está disponível tá bom vamos voltar lá para para a nossa bancada aqui em bancada eu tenho aqui opções de fabricar também no momento aqui eu só liberei aqui ó a fabricação de kit médico isso me ajuda demais tá então a bancada ela basicamente serve para isso para você consertar suas armas que estavam danificadas lembra da faquinha que a gente corrigiu olha ela aqui ó essa aqui ela causa dano de fogo ó eu tenho aqui uma um facão elétrico tá vendo o meu marretão que agora causa dano ó ele é mais lento mas vai causar um dano violento também né então para isso é a bancada no game tá tem trocentas outras melhorias que você pode fazer mas você vai liberando isso pouco a pouco no seu gameplay eu não sei pessoal se o jogo ele está sendo vendido como mundo aberto ou não se o pessoal está ciente e tal mas assim se você tem essa dúvida saiba que não tá Dead Island 2 não é mundo aberto ele é um jogo linear tá que dá uma certa impressão de mundo aberto porque você tem um mapa né um mapa pequenininho ali do bairro que aliás não é dos melhores ali você vai ter ali uma sei lá mano uma dúzia de casa e no final do mapa o jogo vai te perguntar se você quer ir para outro bairro tá se você aceitar a tela vai escurecer e você aparece com um outro bairro com outro mapinha pequeno com mais uma meia dúzia de casa e isso se repete o game inteiro eu não sei né o que aconteceu aqui o porquê eles fizeram desse jeito se tivesse unificado tudo né daria um mapa bem legal mas eles separaram por bairro setores e não há uma uma infinidade né de coisas para se fazer então assim se você estava pensando que o jogo era de mundo aberto não ele não é tá são vários mapinhas nesse estilo de pôster aqui sei lá porque quiseram fazer assim e é esse o territóriozinho que você tem para fazer as suas coisinhas tá é isso os gráficos do jogo galera eu estou num misto de gostei e não gostei antes de tudo tá não eles não são feios muito pelo contrário o jogo ele é bem bonito tá mas não tem nada de impressionante para quem talvez esteja buscando aí algo que represente nova geração tal esse tipo de coisa ray tracing reflexos bem feitos texturas incríveis dos personagens nada disso tá eu defino como um gráfico ok ele não é feio mas também não é de cegar os olhos no que diz respeito aos cenários existem momentos em que o jogo te impressiona com coisas assim olha aí bonito pra caramba né pô eu achei lindo pra caramba mas existem momentos em que o jogo desaponta demais com coisas assim velho cadê o reflexo cadê o meu reflexo no espelho saca só a gente tá numa piscina lotada de zumbis peçonhentos e em decomposição tá eu arrebento eles voando sangue pra tudo quanto é lado faço diversos furos neles e a piscina não tem qualquer mancha de sangue tipo eu sei pessoal tá eu sei eu tenho a ciência que muita gente a maioria nem vai ligar pra isso e tá tudo bem tá mas como eu sou chato eu tô e tô olhando né com um olhar analítico pra pontuar na análise eu achei zoadinho tá mas tudo bem isso não vai afetar no gameplay de ninguém são detalhes é possível que o foco do game ele seja mesmo aí a diversão em arrebentar zumbis depois de horas pós início do game né sei lá né aliás vale a pena comentar que graficamente falando os zumbis são o melhor do game tá eles estão bem legais na minha opinião eu achei o designer deles achei bem interessante fizeram uma quantidade até que ok né de tipos de zumbis ao meu ver e embora sozinhos eles não causem pânico algum quando em massa você vai ter um certo desespero ali mais ou menos tá eles podem causar bastante maior é o desespero que eu sinto nesse momento aqui pessoal ao lembrar que muitos de vocês podem nem ter deixado o like ainda cara que absurdo ajuda o Liu deixa o seu like bonitão aqui pra ajudar o canal tá pra ajudar o vídeo em si e se for a sua primeira vez aqui se você estiver gostando fica o convite pra se juntar a nós aí com a sua inscrição pensa com carinho ter você aqui todos os dias em vídeos como esse aqui realmente vai ser incrível a trilha sonora do jogo pra mim galera é um espetáculo tá eles mandaram muito bem quanto as músicas que colocaram nesse jogo é uma pena que todas as músicas tem direito autorais tipo assim 80% 90% tem direito autoral né e não podem ser ouvidas em lives ou conteúdos no youtube existe até mesmo aí um modo pra você habilitar caso você seja produtor de conteúdo e vai streamar o jogo tal mas é o mesmo que mascar bala com casca cara tipo assim quebra toda a imersão porque quase todo combate tem uma música da hora tal pra instigar a luta e tal e sem isso vai por mim eu testei é horrível então eu não sei como é que eu vou fazer nas nossas lives cara eu não sei se eu vou meter o louco pedir ajuda de vocês no super chat e vou né jogar o jogo como tem que ser jogado ou se eu vou ter que capar essa experiência e eu não gostaria não sei tô pensando infelizmente o jogo ele não tem uma localização PT-BR pessoal e isso é um ponto negativo pra mim ele é sim completamente legendado tá desde os menus as falas mas não teve uma localização pro nosso idioma né o que a maioria chama de dublagem né o que é uma pena né porque pra muita gente isso é um empecilho e fator de imersão importantíssimo sem modo foto poxa vida não tem modo foto infelizmente é uma das coisas que eu mais queria ver no game mas a gente não tem aqui pô Calil modo foto pra um jogo de primeira pessoa sim galera Far Cry 6 por exemplo tem e as fotos nem sempre precisam ser do protagonista tá mas nesse caso aqui por exemplo a gente podia fazer fotos incríveis dos zumbis mesmo pra publicar usar como thumb dos vídeos ver em detalhes a mutilação dos inimigos pô seria muito legal mas não não tem modo foto pode ser que adicionem depois né do momento que eu tô gravando esse vídeo pode ser mas eu procurei e não achei nada tá galera problemas técnicos eu assim eu joguei no playstation 5 e eu não tive problemas técnicos significativos tá em um momento ou outro eu vi um boneco preso na parede ou tripidando no chão tal mas foram muito raros alguns amigos que jogaram no pc eles comentaram comigo que tiveram problemas graves com crashes né e o jogo fechando do nada e isso é um alerta pra galera que pretende jogar o game no pc obviamente a gente vai ter muitas atualizações e por ser algo bem complicado eu acredito que logo no lançamento talvez vocês nem tenham problema algum né de crash e tal ao menos eu espero né que isso não aconteça com vocês por conta dos patches tal mas na versão de análise rolou esse problema aí existem alguns outros casos né alguns problemas já conhecidos pelos desenvolvedores e eles já nos avisaram que estão cientes e trabalhando pra corrigir o mais breve possível mas eu cali o fora que eu falei pra vocês eu não tive problema nenhum tá principalmente problema grave nada tudo de boa galera eu não vou me alongar mais aqui não tá nossa já ficou bem longo esse vídeo aqui mas assim o que eu tenho a dizer pra vocês sobre esse game é que no geral ele diverte mas demora pra isso acontecer mesmo depois que acontece ele ainda assim não vira algo surpreendente apenas mais divertido tá lembra que eu comentei que o jogo ele teve problemas no seu desenvolvimento e teve até troca de estúdio conversando com um amigo que também fez uma análise do jogo a gente meio que chegou a conclusão que o jogo ele realmente parece ter sido feito por dois times mesmo cara um que não sabia como fazer um começo interessante que prendesse o jogador e daí abandonou e outro time que pegou da metade pra frente e deu continuidade vendo os problemas que o início do jogo teve mas que puderam corrigir só da metade pra frente porque repito da metade pra frente vira outro jogo se o início do jogo ele fosse tão cheio de coisas legais como é lá pro final a visão seria outra tá o jogo ele ele não é dispensável tá pessoal não é não é um jogo ah não jogue não de maneira nenhuma tá longe disso só acho que no momento pra pagar o preço que ele está sendo cobrado não seria legal tá numa promoção bem legal eu acho que super vale mas não agora como eu comentei com vocês pessoal é quase impossível falar desse jogo sem fazer comparações com o Dying Light e pra mim Dying Light me divertiu mais desculpa eu preciso ser sincero com vocês tá Dying Light me divertiu mais me prendeu mais e teve mais sei lá mano mais carisma não sei se pela localização no nosso idioma não sei se por conta aí de ter sido o primeiro jogo que eu vi montar modificadores nas armas sei lá já existem produtos semelhantes a Dead Island 2 no mercado por um preço mais acessível e que pra mim cativam mais mas é o meu caso pessoal até as falas sei lá do personagem principal em Dead Island 2 pra mim foram um pouco forçadas mano reparem isso quando vocês estiverem jogando ou mesmo quando a gente fizer as lives no canal vocês vão ver o ponto mais forte desse jogo como eu já falei aqui são os zumbis e a forma visceral né com a qual você detona eles tá se você só se importa com isso no jogo talvez Dead Island 2 te agrade bastante e tá tudo bem tá eu conheço amigos olha aí eu conheço amigos que jogaram o game pra analisar e tipo assim ó de 6 pessoas 2 gostaram muito 2 não curtiram e 2 ficaram como eu tipo ah o jogo é legal mas demora pra ser legal e até lá a vontade de dropar aparece e aparece com força saca eu tô bem curioso pra ver as notas que o jogo ele vai ter e até encorajo você a assistir mais análises tá ver mais opiniões porque esse jogo é um jogo que eu tenho cara eu tenho certeza que vai dividir opiniões vai muito de perfil pra perfil né vai muito de perfil pra perfil eu acho tipo assim por conta desse exemplo que eu falei dos meus amigos eu tive amigos que adoraram tipo é o jogo da vida tá ligado então assim veja sim tá mais análise pra pôr na balança porque no final como eu sempre falo aqui quem vai dar opinião chave é você mesmo quando você jogar aqui eu só tô dando a minha opinião sendo o mais limpo possível tá eu tenho um compromisso com vocês aqui no canal e se eu falasse algo diferente do que eu falei nessa análise pra agradar um ou outro eu estaria sendo muito falso pessoal e essa não é a ideia tá essas análises elas existem pra você entender um lado da moeda o meu mas o outro lado é você quem vai escrever e definir se é ou não é um jogo pra você pra mim Kalil Dead Island 2 é um game que vale a compra numa promoção foi muito hype pra algo que não reinventou que não inovou bastante na minha opinião termino te convidando pras lives que a gente vai fazer aqui no canal inicialmente eu iria fazer uma série gravei até dois episódios mas cara isso vai muito mal aqui no canal então vamos fazer a série em live mesmo e a gente vai trocando ideia vai trocando figurinha e eu conto com a presença de todos vocês pra conferir ali se faz sentido tudo que eu tô falando aqui pra você ou não tá bom obrigado pelo carinho pelo apoio mais uma vez eu agradeço a assessoria que nos enviou a chave pra que a gente pudesse analisar e produzir conteúdos no canal valeu mesmo beijo no coração até a próxima pessoal valeu tchau